Falando em oportunidade, vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, vamos para a Casa do Trabalhador, porque por falar em empresa de celulose, Israel Espíndola, a gente tem uma empresa de celulose oferecendo aí várias vagas de emprego aqui para Três Lagos e para a região. Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, as oportunidades de emprego para esta semana estão aí bombando, né? Ontem nós acompanhamos aí a seleção de 120 candidatos para a indústria Anchor, né? Que vai se instalar aqui em Três Lagos e hoje, nessa terça-feira, são mais de 200 vagas de oportunidades de emprego. Então, se você está buscando aí recolocar no mercado de trabalho, preste bem atenção. Uma grande empresa do ramo de celulose está aí com 100 oportunidades em aberto e busca profissionais interessados em fazer parte do time de colaboradores nas tais áreas. Finanças, industrial, jurídico, RH, TI, transportadora, com destaque todos eles na área florestal. Para essas 100 vagas, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador aqui de Três Lagos. Também há escritórios em Água Clara, Ribas do Rio Pardo e também no interior de São Paulo. Então, essa grande empresa no ramo de celulose está com 100 vagas em aberto nesta terça-feira. Além dessa empresa de celulose, Ana, também nós temos 120 vagas de outras profissões, como ajudante de carvoaria, 20 vagas, ajudante de obras, 15 vagas, armador de ferragem na construção civil, uma vaga, auxiliar de amoxerifado, duas vagas, auxiliar de mecânico diesel, 10 vagas, carpinteiro, 5, eletricista, 4 vagas, lavador de veículos, 3 vagas, mecânico para automóveis, 10 vagas e outras vagas também que estão disponíveis no aplicativo MS Contrata Mais. A gente sempre lembra que é através desse aplicativo que as pessoas devem fazer o agendamento aqui na Casa do Trabalhador para ser atendido. E claro que você aí tem que trazer os seus documentos pessoais, RG, o CPF, principalmente a carteira de trabalho que vai comprovar aí a sua experiência. Ana, 220 vagas, oportunidade de emprego para esta terça-feira aqui em Três Lagoas. Volto com você.